A polícia civil encontrou um abatedouro clandestino na zona rural de Boa Esperança, no sul de Minas. Os animais estavam em condições precárias, eram abatidos com machadadas e facadas. As carnes dos animais eram impróprias para consumo. O delegado responsável pelo caso, doutor Alexandre Boaventura, explica mais sobre esse caso aí. Vamos ver, balança aí. Na fazenda, os policiais e as testemunhas identificaram que vários bovinos estavam sendo mantidos em situação bastante precária. Eram novilhos de menos de um ano de idade, eles estavam trancados sem água e sem comida, deitados em meio a muita quantidade de sangue, fezes e urina, em uma situação caótica, bastante desnutridos. Estavam sendo abatidos por meio de machadadas e facadas, que é proibido. O estabelecimento não tinha documentação para atuação nesse mercado. As carnes que eles produziam eram colocadas em locais sujos e foi encontrada, inclusive, uma caixa de carnes que estava colocada ao lado de uma pá suja de fezes de animais. Então, uma situação bastante precária e um crime muito chocante para todos nós. Os responsáveis por essa empresa foram presos pela polícia militar e trazidos aqui à delegacia de polícia. O flagrante deles foi ratificado pela incidência de vários delitos, dentre os quais maus tratos de animais, desempenho de atividade potencialmente poluidora, sem documentação que autorizasse. Eles foram autuados também por crime contra as relações de consumo, já que a carne por eles produzida não observava na produção o ordenamento jurídico vigente e, portanto, ela era imprópria para o consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Isso faz com que a exposição dessa carne à venda configure crime cuja pena varia entre 2 e 5 anos de reclusão. E, por fim, considerando que a atividade era realizada de forma contínua, reiterada e por várias pessoas, o flagrante deles foi ratificado também pelo crime de associação criminosa. A soma desses crimes, eles podem pegar até quase 10 anos de prisão. Dois deles já se encontram presos, outros nós passaremos a procurar semana passada. Nós temos algumas fotos e vídeos aqui bastante chocantes. Vários açougues aqui da cidade vinham comprando carnes desse pessoal e esses açougues também serão responsabilizados, já que a carne, sendo imprópria ao consumo, coloca toda a população em risco. Obrigado. Obrigado.